Bom dia, saindo de casa, eu estou correndo as bolsas E Rafael está com mais uma, duas, essa não é minha, a única coisa, tá? O raço é tudo meu Aí essa aqui é a minha bolsa com as minhas coisinhas, tipo coisas de botar celular, coisas assim, pra ficar mais fácil de achar Aí essa aqui com as coisas que eu uso no hospital, essa aqui é foco pra treinar e essa aqui é a minha lancheira Eu odeio quando o elevador está com esse negócio Cheio de tenta Muito claustrofóbico Carol vai fazer um cafezinho pra ela e eu vou comer minhas frutinhas Hello, gente Hoje passei mal no hospital Eu acho que eu comi uma coisa que não estava muito boa, eu acho, tenho quase certeza, meu iogurte lá, não estava tudo aquilo Eu sou boa nisso, gente, de comer coisas vencidas Sem perceber E depois quase morrer O que foi o caso? Aí eu queria ficar no hospital e tal, aí a minha amiga maravilhosa, Carol, foi falar com o chefe, o chefe foi lá me ver Eu já tinha tomado dois remédios, não estava melhor, ele me mandou pra casa Mas cheguei em casa aqui Enfim Queria falar com vocês sobre um assunto Sobre maturidade nas relações de trabalho Cara, quando você está no hospital Até seus colegas de internato Você não é amigo de todo mundo, você não precisa ser amigo de todo mundo Você não é obrigado a ser amigo de todo mundo E muito menos fazer tudo com todo mundo ou como todo mundo faz Isso tem que ficar bem claro, eu gosto de esclarecer isso bastante A segunda coisa Aquilo que você tem no hospital é uma relação de trabalho Você tem teus amigos, ok, você tem teus amigos Mas dentro do hospital é um relacionamento de trabalho Então, cuidado com infantilidades Com comentários desnecessários Ou, às vezes, uma pessoa faz alguma coisa e você Reage de uma forma Como se fosse algo muito pessoal Mas, na verdade, é algo de trabalho Então Cara, pensem antes de falar as coisas De escrever no WhatsApp Porque Às vezes fica pior pra você Do que pra pessoa que você acha que está errada, sabe? Então Cuidado Beleza Rafa foi comprar comida pra gente Eu já estou melhorando Amanhã já vou estar no hospital de novo Esse final de semana é meu final de semana de plantão E Gente, eu estou bem na dúvida Assim, realmente Vem dos comentários de vocês Sobre se eu mantenho os vídeos todos os dias Ou reduzo um pouco mais os vídeos Faço três vezes na semana, por exemplo Algo desse gênero Estou bem na dúvida Tem muita gente que está gostando dos vídeos todos os dias Isso foi uma enquete que eu fiz no meu Instagram Se vocês preferiam Mais vídeos com uma edição pior Ou menos vídeos com uma edição melhor Três vídeos na semana Eu não consigo fazer uma edição boa Maravilhosa ainda Pra minha rotina Isso eu tenho certeza Vai manter mais ou menos o padrão de edição de agora Mas É Não sei se vocês vão assistir os vídeos ou não Enfim, né gente Não sei Por enquanto estou curtindo essa fase de vídeo todos os dias Vou aproveitar Quem sabe mais pra frente Eu fique um pouco mais corrida Então vamos ver o que vai acontecer na vida Gente, preciso mostrar pra vocês Chegou a minha cabeceira hoje Rafa acabou de colocar Olha que linda Ai, estou muito empolgada Olha só Ficou muito bonito Eu já cheguei a coberta que a gente coloca por cima Mas geralmente a gente deixa só essa cinza aqui, ó E aí eu tenho lençol cinza também Vai ficar tudo Eu uso só coisas cinzas e azuis nesse quarto Ai, muito lindo Amei Gostaram da minha cabeceira nova? Maravilhosa Olá, gente Olha a cara do Rafael Tá bravo, tá bravo Gente Mais um dia de enfermaria Hoje foi um dia muito bom Mais corridinha um pouco Que os outros Mas foi super bom A tarde A partir de umas 3 horas A gente ficou bem mais tranquilas E hoje o plantão noturno é a Carol Que é a minha colega Que tá passando na enfermaria comigo Então Foi muito tranquilo Não precisa passar os casos e tal Porque ela já conhece, né? E aí O Rafa me buscou Estamos aqui juntos Né, amor? Uhum Esperando, tá? É Pra que que nós estamos esperando? Póli Póli Eu tenho póli às 5 horas Depois vou fazer minhas unhas Então estamos esperando mudar o horário Pra eu ir ali pro estúdio E... Eu tô meio cansada assim Mas não muito até Tô tranquila Fiz um markup Fazer minha sobrancelha E... Isso Ó, gente Quem lembra que eu fiz o retoque da tatuagem Tá fazendo as casquinhas Olha que horrível que tá essa minha Por isso que eu vou fazer hoje É... Ela craquelou todinha Olha que coisa horrível que tá, gente Olha isso A minha está assim Quase tá formando casquinha já Foi semana passada que a gente fez o retoque Então a minha tá com casquinhas Mas eu tô querendo fazer mais uma aqui, ó E a do Rafa Também tem casquinhas É o meu cadeado e a chavinha Hihi E daí tem a... A que eu fiz do que eu tenho no ombro, né E que eu retoquei também Rafael, repete o que você falou, por favor Uma decepção pra mim hoje Ah... Ela não lembrou do dia mais importante do ano Hum... Hum... O dia do homem O ser humano tem coragem De me falar um negócio desse O dia da mulher tem que comprar flor Tem... Tem... Nada? Nada? Vai limpar a casa Não limpa Fica suja Não dá pra acreditar num negócio desse, né? Não dá Não consigo Decepção Você já viu essa tatuagem do Rafa? Ele tem uma tartaruga A caveira Não é caveira Mas é uma tartaruga Agora, por que você fez tatuagem, amor? Essa tatuagem Não tem nenhum significado Não, não tem Mas eu fiquei solteiro Foi a primeira coisa que ela fez E foi aprovada Aprovada por quem? Hum? Aprovada por quem? Por as pessoas Então tá Oi gente, tudo bem? Quase na hora de sair Pela primeira vez em muito tempo Estou sozinha Aqui A Carol foi levar um paciente Em um exame E... Hoje eu fiquei sozinha aqui É... Tô revisando alguns temas Relacionados a um paciente É... Oi gente Então Primeira vez em muito tempo, né? Que eu fico sozinha aqui nesse horário É... A Carol foi levar um paciente Pra fazer um exame E eu tô aqui Revisando prontuários E dando uma estudada Em alguns temas Hoje foi um dia Eu tentei fazer Alguns exames de manhã Não deu certo Os exames Mala caos Rolo Mas tudo bem E amanhã O final de semana Eu que tô aqui no hospital Né? Esse final de semana Eu que vou ficar aqui Na enfermaria Então vamos ver como vai ser Acho que vai ser bom Mas... Veremos, né? Veremos Tchau Tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri